Pirueta andedã. Essa pirueta é pirueta. Por quê? Ah, pirueta andedã é muito mais fácil de fazer, né? Não, não, os alunos falam isso e tal. O problema é que girar andedã, girar para dentro é fácil. Por quê? É para frente do nosso corpo, eu estou vendo onde eu estou indo, tá? Para trás não, vem uma impulsão puxando o meu tronco para trás. Essa sensação de não saber o que tem atrás de mim, isso tira a gente do eixo, tá? Agora, quando é para frente, ah, não, aí é fácil, eu não preciso nem bater cabeça. Aí que mora o perigo. Por quê? É tão fácil que eu não me preocupo. Então, vamos lá, eu vou tirar uma pirueta andedã. Braço, estou lá em terceira posição, então vai ficar o braço da frente ao mesmo da perna de base e o que está aberto é o do passeio, ao contrário, ande, ó, estou lá. Daí, perna de base super forte, igualzinho a da Andeor, tá? O braço tem que fechar rápido junto com o meu passeio. Agora, o que acontece na Andedã é que as pessoas fazem isso aqui. Para aqui. Prepara o meu primeiro Andedã e olha como você está. Vou girar, vou girar. É quase um negócio assim, mas não é isso, tá? Não pode, cadê o alinhamento do seu corpo? O meu alinhamento é aqui. É daqui que a minha Andedã tem que sair. Então, é desse plié, subir. Desse, subir. Desse, subir. Desse. Tudo bem? Então, não deixe o seu tronco torcer. Conforme ele torce, eu vou precisar voltar para o meu eixo enquanto eu estou girando. Olha o trabalho disso tudo. E aí, eu caio, porque não tem como, tá? Então, mantenha centralizado. Ombros com o cristo e linha, tá? Estou lá preparada e aí eu vou girar. Um erro gravíssimo que acontece entre o Andedã. As pessoas puxam o passeio, vão girar para dentro e fecham o joelho. Aí, saem aquelas pretas assim. Sim? Não, não é jazz, não é contemporâneo. É Andedã. No balé, o joelho tem que ser Andedã. Por mais que o giro, o movimento aconteça no Andedã, o passo de passeio tem que ser Andedã. Tudo bem? Então, eu estou lá, encaixa o cumbum, abaixa os ombros, mantém lá a sua relação do quadrado bonitinha e aí sim eu vou girar para dentro do meu eixo, Andedã. E terminei. Tudo bem? Então, qual é a sua tarefa agora? Primeira coisa, mão na cintura, só relever. Só relever para achar o seu eixo. Enquanto você não fizer umas 10 vezes de relever, que você fique 3 segundos, você conte lá. Um. Eita! Peraí que hoje está difícil. E um. Dois. Três. Desci. 10 vezes isso. Então, enfim, preciso trabalhar esse meu eixo, esse meu relever, tá? Para que a carinha de base, ela tenha a consciência corporal que ela vai precisar durante o dia. Depois que eu fiz umas 10 vezes, aí sim. Aí eu vou treinar com os braços. Estou lá, braço, vou subir e fechar. E descer. Subir e fechar. Descer. 10 vezes também. Beleza? Está linda? Ficando maravilhosa. Aí sim, vou começar a girar. Lembrando de marcar a cabeça. Marca a cabeça. E desce. Fiz isso anterior? Repete tudo isso anterior. Com certeza, suas piruetas vão melhorar muito se você pensar nesses três erros aí.